A noite especial, direto aqui de Brasília, no aguardo do início da votação do novo Código Florestal, na verdade não se tem ainda uma definição, não houve acordo entre o deputado Aldo Rebelo e o governo, então o que vai ser votado é o projeto original, o seu primeiro substitutivo, aquele que foi aprovado pela Comissão de Reforma do Código Florestal, que contempla praticamente todos os pleitos da agropecuária, mas, claro, desagradando os ambientalistas e também o governo através do Ministério do Meio Ambiente. Essa é a grande incógnita, então, sempre lembrando, nós vamos ter a votação do projeto original, só que como são mais de 52 artigos, voto a voto e lá vamos nós, vamos nós. Apresentamos aqui, na nossa edição do Mercado e Companhia, a posição da FETAGRE, dos produtores da agricultura familiar, que estão apreensivos com o que vai acontecer com os pequenos produtores, colocamos a posição também dos cafeicultores, que tinha uma promessa do Ministério do Ambiente, testemunhada pelo Dom Aldo, Dom Dimas Barbosa, secretário-geral da CNBB, e também ouvimos os canavieiros e, por fim, o estado do Paraná, a posição do estado do Paraná. Agora nós vamos ouvir a posição do estado de Goiás. Está conosco o presidente da FAEG, a Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Goiás, o meu amigo Zé Mário Schirayder. Zé Mário, o que vai acontecer com o estado de Goiás a partir da votação desse novo Código Florestal? Qual o impacto que isso vai trazer? O que modifica na vida de vocês? Olha, o grande anseio, acho que não só para Goiás, mas para todo o Brasil, é a consolidação das áreas produtivas. Eu creio que esse é o ponto nevrálgico e o ponto fundamental... Manter o que tem. Manter o que está se produzindo, respeitando-se aquelas pessoas que ocuparam as suas áreas antes da lei. Por exemplo, em Goiás, a ocupação se deu no final da década de 70 e início da década de 80. A lei que instituiu a reserva legal no Cerrado foi em 89, então foi posterior a ocupação do Cerrado. Então, portanto, esse é o ponto nevrálgico. A manutenção ou a consolidação das áreas produtivas. Eu creio que aprovando-se esse quesito, aprovando-se esse artigo, você resolve o problema do arroz no Rio Grande do Sul, você resolve o problema da maçã em Santa Catarina, você resolve o problema do café em Minas, você resolve o problema em grande parte do centro-oeste brasileiro, enfim, das beiras da produção do Rio São Francisco, no vale do Rio São Francisco. Então, portanto, esse é o ponto fundamental. Agora, nós temos um estudo já realizado no estado de Goiás, com dados do IBGE, essa estatística do IBGE, é que se tiver que se recompor totalmente a reserva legal na propriedade original, que não se permita, por exemplo, você ir buscar, recompor reserva em outra área no mesmo bioma, Goiás será uma supressão de área muito grave. Pela primeira vez eu vou falar esse número, mas esse número entre agricultura e pecuária em Goiás chega a quase 4 milhões de hectares. Então, portanto, é um número muito grande e hoje nós estamos extremamente vulneráveis a essa situação. Então, portanto, eu creio que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o governo, diante de todo esse debate que já vem sendo realizado pelo novo Código Florestal, ele possa pelo menos levar a bom termo essas questões que seja a consolidação das áreas produtivas, podendo se levar a buscar, recompor as reservas legais, tem a questão dos 4 modos fiscais, abaixo dos 4 modos a não obrigatoriedade, e também a questão das APPs, das margens dos rios, de até 10 metros com 30 metros de largura. José Mário, você além de presidente da Federação de Goiás, você é vice-presidente da CNA, um homem com muito livre trânsito aqui na CNA, que por sua vez tem livre trânsito junto ao governo, tendo os dados do governo. Como é que você entende, nesse momento, o governo não chegar a um acordo com o deputado Aldo Ribeiro, ou seja, com a frente parlamentar da agropecuária? Quem que perde e quem ganha com essa situação? O trabalho vem sendo muito bem conduzido, o debate vem sendo um debate amplo, um debate aberto, um debate que já vai por mais de dois anos, a comissão especial. Então, portanto, foi extremamente debatido. Agora, chega-se num ponto crucial, onde eu acredito que a única explicação para isso tudo é que pressões de organizações não governamentais, pressões políticas, vêm a prejudicar tanto até o próprio governo de entrar no entendimento interno, como também na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, ontem, deu uma demonstração inequívoca da União, votando a preferência, votando a urgência do relatório, com uma votação maciça, uma votação esmagadora. Agora, eu acredito que são pressões que vêm de última hora, inclusive de pessoas que, muitas vezes, até em detrimento do bem-querer do Brasil, querem o bem de outras pessoas, de outros países. É surpreendente, é a gente ficar perplexo, de repente, saber que o Estado de Goiás, os maiores celeiros do mundo, poderá perder 4 milhões de hectares se for implantado a reserva legal e as APPs, como quer o governo. É um absurdo isso, eu não consigo entender isso. Claro que os preços dos alimentos subirão. Sem dúvida nenhuma, não é só Goiás, o Brasil todo. A questão das APPs, eu acho que todos nós temos uma convicção absoluta que elas devem ser mantidas, que devem ser preservadas, a questão da água é essencial. Agora, na questão das reservas legais, o relatório anterior do deputado Aldo Rebelo é um relatório muito imparcial, um relatório muito tranquilo, equilibrado, que busca isso. Então, portanto, nós vemos, e não é só Goiás. Hoje, a pecuária e a agricultura de Goiás vai perder área, vai perder área, sem dúvida nenhuma, mas eu ainda acredito no bom senso e no equilíbrio, tanto por parte do governo, como também por parte do nosso parlamento. Tomara que nas próximas edições a gente esteja de novo sorrindo felizes com o Brasil, podendo produzir com tranquilidade. Por enquanto, muito obrigado ao presidente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, Zé Mário Schreiner. Boa noite e vamos em frente, Zé Mário. Obrigado, boa noite, sucesso. Vamos tentar. Obrigada. Boa noite.